No Tag Games, de volta! Então, gurizada, vamos para a final da Copa América entre a Argentina e Chile Jogando dessa vez com o FIFA 15 Lembrando, eu jogo sempre no modo lendário E 4 minutos, que é o tempo mínimo E a partida com o time padrão que veio Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como vai funcionar Então, hoje é sexta-feira A princípio vai ser sexta-feira, o dia que eu vou estar lançando esse vídeo E nesse dia, eu vou estar fazendo esse gameplay de FIFA Mas amanhã, no dia do jogo, no sábado, dia do jogo da final mesmo Eu vou estar postando, fazendo o jogo no PES Então, se inscreva no canal aí, deixa aquele like para bater a meta de 50 likes Beleza, inclusive, até eu vou para o jogo aí Vamos ver no que vai dar Lembrando que eu jogo melhor no PES Então, eu peguei o Argentina Porque eu estou pegando o Argentina nessa Copa América Ah, não acredito! Quase, velho! Eu estou pegando o Argentina nessa Copa América aí Vamos ver se eu consigo ganhar com o Argentina aqui no FIFA Porque no FIFA é complicado para mim Olha lá Ai, que drible, velho! O que é isso? Não deu! Perdeu o primeiro! Bateu! O goleirão defende! Tira daí, zagueiro! Tira daí! Tira! Nossa senhora! Que confusão foi essa, cara! Nossa, mano! Tira! Ih, agora já era Agora abriu tudo Agora abriu Tira daí, cara! Tira daí! Vamos, Messi! Vamos, Messi! Para o agueiro! Para o agueiro! Lá para o Messi! Lá para o agueiro! Lá para o Messi! Vamos, Messi! Corre, Messi! Não alcança! É o Messi com a bola! Vai bater, bateu Defendeu o goleiro! É escanteio para a Argentina! Tira daí, Roljo! Passou para o agueiro! Lá em cima para o Di Maria! Abriu! Abriu o jogo! É para o Di Maria a bola! Olha o Di Maria! Brincou com a zaga! Bateu! Defendeu o goleiro! É escanteio para o time da Argentina! É escanteio, goleiro! Estou lá em cima, cara! Boa! Ah, garai! Será que mostra a mão deles? É nossa, é nossa, é nossa bola! Vamos lá! Garai de novo! Agora é para fazer! Gol! Da Argentina! No primeiro cruzamento, cara! O Garai tinha cabeceado, impressionou com o zagueiro, em quanto eu tenho. Mas agora ele cabeceou com a primeira, não teve para o goleiro, nem para nenhum zagueiro. da Argentina 1x0, numa cabeçada de Ezequiel Garai! Vamos lá, amizade! Vamos fazer mais, vamos fazer mais! Bolão, bolão! Termina o primeiro tempo! 1x0, 0x0, para o Chile! Vamos lá! Seguindo esse espírito aí, nessa pegada aqui, está legal, está legal! Vamos conseguir ganhar! Vamos lá! Liza com a bola! Vamos lá em cima! Ali, ali, ali! Beleza, caralho! Ah, caramba! O que eu fiz? Quase que eu fiz merda! Beleza, baleta! Lá em cima para o Messi! Messi tocou rapidão! Rapidinho! Olha o Messi para o Agüero! Olha ali que beleza de bola! Agüero! Agüero brinca! Toca ele para o Pastore! Toca lá para o Di Maria! Que vai driblar os dois! Não conseguiu! Olha lá! Que bolão! Para o Biglia! Para o Pastore! Para o Di Maria! Deu falta! Para nós, né? Deu falta para... Argentino! Olha ali, cara! É quase pênalti isso aqui! É quase pênalti! Será que o Messi vai fazer? Será que vai marcar? Vamos lá, gurizada! Vamos lá! Ah, muito fraco! O Messi! Ai! Passa raspando! Quase, quase saiu o gol da Argentina! Vamos em cima! Vamos em cima! Vamos em cima! Garay! Garay já fez gol! Nossa, Garay! O Garay foi desleal agora! O Garay... Nossa, Garay! Nossa! Agora tu viajou! Olha, gente! Só um cartão amarelo aí para o time da Argentina! Na Garay! Ele errou amarelinho! E vamos lá, então! Ali, olha ali! Olha, olha a barreira! Se adiantou! Não deu! Cabecinha para fora! É nossa bola! De marinha com a bola! Cara, eu não sei triplar ali dentro, cara! Eu não sei triplar, velho! Vou marcar em cima! Meu Deus, velho! Tira essa bola! Deu cinco minutos de juízo! Ah, não! Não, não, não! Ufa! Foi para fora essa bola! A Argentina vai sendo campeã da Copa América! 1 a 0, Argentina! E o barril de bola! Olha isso, cara! Olha isso! Olha o Messi! Olha o Messi! Lançou lá em cima para o Di Maria! Não foi o Arsbolla, era o Argueiro, cara! O Arsbolla, sei lá! Me perdi agora! Acabar o jogo, cara! Não adianta! Termina o jogo! Argentina 1, Chile 0! Curitada! Como eu estou fazendo esse vídeo na sexta! Peço a opinião de vocês aí! Quem vai ser campeão? Argentina ou Chile? Qual vai ser o resultado? Comentem aqui! E já peçam aí nos comentários! Qual o próximo... Qual o próximo a série! O próximo tipo de jogo, de vídeo que vocês querem! Peçam aí bastante que eu faço no próximo! Beleza! No próximo, depois o do PES, né? Então, deixa o like aí! Vamos bater aquela meta de 50 likes no vídeo! Se inscreva se não é inscrito ainda! Te espero no próximo vídeo! Obrigado e... Falou!